Eu tô curiosa pra saber quem é que entrou neste Big Brother. Tutu, seja bem-vindo. Você vem me visitar, Tutu? Que delícia. Vamos fofocar. Temos musiquinha? O meu? O que aconteceu? Ah, o seu, Heitor, tá desligado. Liguei. Vamos fofocar. Vamos fofocar, meu povo. Porque nós temos nomes, né, tia? Temos um ou dois, já. Temos dois, quase três. Quase três. Dois nomes viram três. Daqui a pouco já sai o terceiro, né? Bom, temos o primeiro nome desta moça, Laís. Vamos revelar a Laís? Vamos. A Laís é pipoca. Vamos julgar a Laís por uma foto. Isso que é gostoso do BBB. Não tem informação, é só foto? Vai começar. Big Day. Olá, gente. No dia que vamos. Novos participantes. BBB 22. Pipoca. Laís. Laís, bonita. Esta é a Laís. Olha. A gente olha pra Laís. Será que ela tá falando? Eu atuei sim na linha de frente contra o Covid. Em relação ao Big Brother, eu estou indo focada no jogo. Eu sou muito intensa, sou muito verdadeira. Eu gosto de um lafote, gosto de aparecer, gosto de chegar chegando. Segunda. Depois de um lugar ao sol, estreia BBB 22. A Laís é médica. Eu gostei. Já tá representando quem trabalha na linha de frente. É uma coisa bem legal. É uma informação bem legal. Crixás. Natural de Crixás em Goiás. Você sabe o que eu já achei interessante? Porque agora há pouco, no nosso querido Fofoca aí, a gente falou da querida Mari Gonzalez. Sim. Você vê como já é um tipo mais ou menos semelhante? Nossa, parece mesmo. Não é, Camelinha? Não é, Ritor? Ela me lembrou um pouco a Thaís, do BBB, do ano passado. Elas tudo se lembram, elas são tudo muito parecidas. É verdade. Tem uma referência. Uma médica. Até parece que é pra gente já estar ambientado, né? Com o mesmo perfil. É, o perfil. O perfil. Nossa, olha, uma linda médica, vou falar pra vocês. Bonita, bonita. Linda mesmo. Ela é médica, né, tia? É verdade. E como ela falou ali, a gente ouviu, ela esteve à frente aí do combate à Covid, né? E pelo que ela falou, ela já chega chegando. Gosta de redes sociais e de aparecer. Tem o receio. De aparecer. Essa galera aqui chega falando que é intensa. Ah, é verdade, né? Dá uma semana e já fala, meu Deus, cadê minha mãe? Às vezes queima na largada. Que saudade de casa, quero meu interior, no caso dela, né? Porque ela é do interior. Veremos. Vamos ver como que vai ser. Eu sei que ela tem um crush por um ex-BBB. Ah, é? É. É. Ela tem um crush no Rodolfo, gente. Gente... Que participou da última edição do Big Brother. Ela contou esse detalhe de curiosidade. E além disso, é claro que o perfil dela nas redes sociais já está, gente, aumentando de uma forma absurda. Que coisa, né? Na hora que saiu o nome dela, eu olhei assim, já fui, deu cinco minutinhos, fui pro perfil dela no Instagram. Já tava com 75 mil. Então eu não sei exatamente quantos ela tinha anterior a isso. Anterior a isso. Gente, né? Mas quando eu olhei ela... Ó, agora. Ah, não tinha 16 mil, então, gente? E já tá com 75? Ah, então já tá... Quando eu olhei aquela hora. E ninguém conhece ela ainda. Ninguém conhece. Pipoca. Agora... Vamos atualizar aqui as redes sociais? Porque a gente consegue ver direitinho. Doutora Laís está com 237 mil seguidores. É muito. É muita coisa louca, né? Agora. Que maluquice. Que eu acabei de olhar, gente. E puderves notar que aquela listinha nossa é um pouco furada, porque o horário não bateu e a letra não bateu, que era a letra I. Ah, você jura, Tira? A letra era I. E foi a Globo que divulgou aquela lista de ontem, que passamos o dia estudando? Ah, não. Não, Camilina. A Deceps, que passamos o dia estudando. Passamos o dia todo, Tutu, com essa lista. É mesmo quando você estuda muito pra uma prova, algo específico. E não cai, né? Aí não cai a questão. E aquela que você falou, não, isso não vai cair. É, é, só não. Cai no mínimo umas 10 dessa. É, é verdade. Aí dá uma raiva aí. Não foi a Globo. Não. Isso foi um print de alguém. Não. Desculpa, decepcionada. Ai, gente, tô muito chateada. Não fique, Camilina, não fique. Você falou muito com peso. É que foram, assim, realmente o programa todo nesse estudo. Poxa, eu me dediquei. Eu me dediquei, eu me dediquei. Mas vamos pensar que ela pode ser o L das 15 horas. Menina, se eu te falar que tem um novo horário de uma nova lista? De uma nova lista? É, de horários. De um novo dia que já chegou. Não, mas te falar que bateu, viu? Pelo menos esses dois primeiros horários dessa nova lista bateu. Se confirmar mais um horário, aí a gente pode talvez mostrar. A gente pode estudar a nova lista. É, porque aí a gente não fica se matando de estudar uma coisa que não vai acontecer. Tá bom, tá bom. Justo, justo, justo. Além disso, a doutora... Acho que não poderíamos mostrar, a princípio não. Ah, então beleza. A doutora, gente, eu sei também que ela já postou foto nas redes sociais com ex-BBBs. Então ela conhece alguns ex-BBBs. Olha lá. Nós temos ali a Munique, que ganhou o BBB, inclusive. Nós temos a Ariane também que ganhou o BBB, gente. Então assim, a galera tá achando esquisito. Gente, posso contar uma coisa pra vocês? Claro, tia. Eu descobri que a Munique Nunes, é isso? Isso. Ela é ex-moradora do prédio do meu sobrinho. Olha. Aí a administradora do prédio foi falar pra ele assim, Guilherme, você pode, você que é da mídia, você pode descobrir onde ela tá morando, porque chega um monte de coisa pra ela que eu não tenho mais onde enfiar e eu preciso entregar. Acho que deve chegar essas coisas pra fazer, né? É... Recebidos. Recebidos, né? Recebidos. Nossa, e não se acha a moça pra entregar. Olha só. Tia e Tutu, eu vou interromper vocês antes desse próximo nome, porque temos um nome que não estará no BBB. Pois não. Mas está nos nossos corações e nós estamos com muitas saudades. E começa com R. Ah, ser linda. E depois vem o V. Vorpato. Ela mesmo. Rê, cadê você, Rê? Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Olha a cara do verão dela, gente. Maravilhosa. Onde você está? Onde você está, amiga? Pelo Caribe, comemorando o prêmio que o nosso programa recebeu. Parabéns, equipe. Eba! Parabéns, Gil. Obrigada. E tudo bem? Parabéns, Rê, pra todos nós. Pra você que comanda com maestria esse programa. Muito obrigada, viu? Esse prêmio nos trouxe muita alegria. Pois é, eu fiquei muito feliz. Essa é uma equipe guerreira incansável. Pra essa equipe não existe não, não existe não dá, não existe não pode. É uma equipe que se supera, que supera toda a falta de recurso, supera tudo, tudo, tudo. Então, esse prêmio é pra essa equipe maravilhosa e eu tenho muita sorte em trabalhar com essa equipe desde 2018. Pâmela, você também é apresentadora, você sabe como é importante uma boa equipe, né? Sem dúvida alguma. Ninguém faz programa sozinho, ainda mais um programa ao vivo, né? De longa duração. Essa equipe é tudo, realmente. Muito feliz e eu vejo a hora de chegar aí pra dar um abraço em todo mundo. À medida do possível, que daqui eu acompanho as notícias aí e as coisas estão bem complicadas, eu tô sabendo. Sim, sim, é verdade. Agora, aproveita as férias, por favor, que a gente tá amando acompanhar pelas redes sociais. Você é toda bonitona. Muito obrigada, meus amores. Morrendo de saudades, um beijo pra todo mundo. Beijo, Regina. Boas férias. Boas férias. Regina Bompato estará de volta, gente, na próxima sexta-feira, tá? Ao vivo aqui na Mulheres, com o bronze dela, essa pele descansada, né? Sexta-feira é mais conhecida como dia 21. 21. Isso mesmo. Dia 21. Isso mesmo. Que gostoso vê-la, né? Ai, gostoso. Adorei, adorei. É gostoso. Diretor, fala no ponto também. Não é? Eu acho que o meu ponto não tá funcionando. Não tá funcionando. O meu tá, ele falou um 212. Ah, então eu vou na sua, hein? Tá bom. Agora... Deve ser o segundo nome. A gente tem o segundo nome, que a gente vai revelar daqui a pouco, quando você voltar do recadinho que você tem parado na cabeça. E logo mais, com rede social e até nude, que tá vazando já desse segundo... É homem, então? Menina, você acha? É menino, é menino. É um homem. E no nome, que foi confirmado no Big Brother Brasil, e que é um nome, então, que já teve polêmica, nem chegou causando já... E é pipoca. É pipoca. É o mentiro pra mim. É, tia. Mentira, cara, eu não sei. É o que eu vou. É o que eu vou. Olha, eu ganhei café. Foi você que fez? Foi. Ai, que bom. Se tiver, bom, foi. Se não tiver, não foi. Vamos ver, então. O Luciano, do BBB, gente. Ele é... Ah, não. Pipoca! Vamos mostrar. Olha, bonitão. Ai, que gente boa, né? Sorrisão. Sorrisão. Cara de simpático, ator e bailarino de Florianópolis, gente. E aí, lá nas redes sociais, já vi também, ó, que o rapaz não para de crescer, ele está agora com 117 mil. Quando eu vi, ele estava, tipo, com 14,5 mil. Então, já está aumentando muito nas redes sociais o número de seguidores. E parece, Heitor, que ele é pipoca, mas, pelo que o Rubão informou aqui, ele faz vídeos com aquele rapaz, o Gato Galáctico. É, no YouTube. Ah, YouTube. Quem é o Gato Galáctico? É o Trabalho Infantil. A minha sobrinha neta assiste, por isso que eu sei também. Ah, sim. É, eles gostam. É um grupo infantil, não é? Florianópolis, né? Ele faz umas coisas, assim, o Gato Galáctico, é? É. Faz umas historinhas. Ele admira o Lázaro Ramos e tem vontade de encontrá-lo dentro do BBB. Ele pergunta o mapa astral das pessoas, assim que conhece. Faço isso também assim. Não o mapa astral, mas a gente pergunta o signo, né? O signo. Sim, o mapa astral é difícil, né, gente? Ah, não, o mapa não dá. O mapa astral já... Complica. E ele tem um crush também. Quem? Quem? Que não é ex-BBB. Ele tem um crush na Pabllo Vittar, gente. Ah, olha. Maravilhosa. Tem um crush na Pabllo Vittar. Bom, e dentro dos tipos que eu falei, não sei, como eu falei que a moça lembrava um pouco a Mari Gonzalez. Sim, sim. Ele lembra um pouco, assim, pelo perfil, até pelo black power dele, o João, né? Lembra um pouco o João, né? Lembra bastante. Lembra bastante. Da última edição, assim. E tem cara de simpático, assim como o João tinha também. Muita cara de simpático. O João é tão bonzinho, né? E você falou que vazou um babadinho dele? Vazou uma nude dele já, já tá rolando um Twitter, uma nude do rapaz. Mas as pessoas são rápidas num nível que eu fico... é difícil acompanhar. É difícil acompanhar o Twitter, mas já vazou. Eu adoro que o Tutu entra no modo BBB. Totalmente. Segunda-feira. Assim, é o dia inteiro ali no celular e tal. É uma loucura. É uma loucura. A gente nem decorou os nomes, ele sabe signo e ascendente. Eu gosto só de assistir, eu sou que nem você, eu assisto começo, depois eu embaixo. Segunda-feira eu vou assistir, claro. Mas na terça eu vou sorrir pra vocês, porque eu não decoro os nomes. Temos mais um nome. Qual? Olha, o Boninho, ele tá muito danado. Só tá saindo pipoca. Olha o que você tá fazendo com a gente. Quem que é, Heitor? Nós temos a Gessilane. Olha! Cadê? 26 anos de idade. Nós temos aí já a fotinho dela pra colocar. Ah, deve ter. Ela tem 26 anos de idade, bióloga e professora de biologia. Gessilane. Gessilane. É o Paraíso de Goiás. Nossa, essa cidade é maravilhosa. É onde fica a Chapada dos Veadeiros. Ah, é turístico? É um lugar turístico, é uma cidade pequenininha. Valparaíso, né? Valparaíso. E é linda, linda, linda. Lindo, né, Camerinha? Como você falou, é ponto turístico, né? É um ponto turístico. Tem cara simpático também, mas é professora. Agora, será que ela é uma professora brava? Ah, é professora de biologia. É, é uma professora boazinha. Ah, deve ser boazinha. Será que ela é boazinha? E a rede social dela, será que já cresceu? Ah, ainda não consegui achar aqui, tia. Mas, ó, vamos lá. Gessilane, Gessilane. Vamos a algumas informações que a gente pode achar. É casada, é solteira, é tico-tico no fubá, tem filho. Você sabe aquela primeira que a gente mostrou? Eu olhei pra cara dela e falei, tem uma cara de que vai arrumar a boizinha. A Laís, a Laís. Tem mesmo. Não tem mais caras de que vai arrumar. Que vai na primeira semana já estar apaixonada. A médica, eu acho. Não é? A médica falou que ela já chega chegando. E a Gessilane parece mais tímida, se a gente pudesse julgar pela aparência, né? É verdade, é. Que é super chato fazer isso, porque depois a gente sempre tá errado. Sim. Mas ela parece mais calma. Oi, é. Vamos, vamos ver. Vamos ver, então. Vamos ver. Vamos com mais uma pipoca do BBB22. Eu sou a Gessilane, eu moro em Valparaíso de Goiás, sou professora de Biologia e tenho 26 anos. Quando eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar, foi a primeira vez que assinaram a minha carteira. E aí nunca mais eu parei de trabalhar. Já fiz tanta coisa nessa vida. Meu maior orgulho é, de fato, ter conseguido cursar o mestrado, né? Porque a minha mãe, ela sempre lutou pra gente conseguir estudar. Olha, eu quero tudo. Menos sair do programa com o nome de planta. Segunda, depois de Um Lugar ao Sol, estreia BBB22. Eu adorei. Adorei. Eu adorei. Menos sair com o nome de planta. Eu quero tudo. E ela não é tímida, não parece? Não, você vê. É, pela foto a gente vê uma coisa, né? Não é, não é tímida. Outra conclusão, é verdade. Gostei também do perfil da moça. Gostei, gostei. Eu estava vendo aqui outras informações, gente, do Luciano, rapidamente. O que é o que a gente mostrou até? O anterior. O anterior. O anterior. Ah, é? Ele foi casado por 8 anos com uma mulher com quem mantinha um relacionamento aberto. Atualmente namora uma outra mulher que conheceu enquanto era casado. Olha. Mas como é que é um relacionamento aberto? A turma fala que a menina dizia história de relacionamento aberto. Ah, conta. Não, me conta você. O Heitor. A opinião dela sobre? O que é assim, direito, assim, Heitor? Ah, Tia, é uma relação que tem algumas regras mais flexíveis. É. Depende do combinado, que nem nós podemos ter um relacionamento aberto. Ah, é? Você em eu, eu e você. Mas é namoro, nós namoramos. Isso, namora. Mas aí, se eu quiser, de repente, ficar com o Luciano. Depende do combinado. Lembra da Fazenda? Lembro. Parece que faz uma década, né? Fazenda. Fazenda. Pois é, a gente não tinha a Lini dentro da Fazenda? Ah, verdade, do Léo Lins, né? Ela e o Léo Lins tinham combinado que ela poderia se beijar outras mulheres. É, tinha isso. Você sabia que eu beijaria só menina? Só menina. Só menina. Só menina. Não beijava menino. Porque tem sempre os acordos do relacionamento aberto. Não é uma regra única. O que você acha disso? O que eu acho disso? Ah, não sei. Acho complicado, né? O que você acha? Eu acho também. Você não acha? Eu acho. Porque você tá com a pessoa ali, você ama a pessoa e de repente você vê a pessoa com... Ai, eu não posso nem pensar. Não, tia. Você é ciumenta? Eu sou super, sou canceriana. Ela fala isso, mas... Ela fala isso, mas ela tem vários relacionamentos. Ah, mas eu, porque eu sou aberta pra eles. É que ela tem muitos anos de vida. É. Então ela teve muito tempo pra se relacionar com muita gente. Eu tenho muito querer. O que você viu nesse telefoninho aí? O que você fez, bicho? Eu vi um susto aqui, de repente, na minha timeline, que a gente fala, epa, o Luciano é bonitão. É bonitão? Ele é bonitão, tem um corpão. Você tá danado, hein? E deve ter uns vídeos dele dançando, não tem? Acabei de ver o vídeo dele dançando no TikTok. Quem? Eu acho que ele é TikTok. Gente, mas olha, o Luciano, você está falando direto dele. Eu não sei, ele me chamou atenção, né? É, porque ele é bailarino, então deve dançar muito. Será que ele faz polidance? Não sei. Eu sei que eu e o Heitor vamos tentar dançar polidance mais tarde. Eu vou adorar? Você gostou, Heitor. Você quase não fez nada hoje. Será que as pernas aguentam, gente? Você quase não fez nada. O que vem é professor. Então ele ensina pra vocês um movimento. É menino? É menino. É menino, tia. Olha, então é correta. É correta, é correta. Olha, eu tô dando sorte a vocês de dizer. Ontem teve bombeiro, ontem teve o Tarzan lá das facas. Hoje tem o seu amigo Osama também. Hoje tem o mágico Osama, que eu acho mágico. Já tive um trailer dele com ele na época da Praça É Nossa. O parceirinho da tia. É meu parceirinho também. E hoje os números que ele vai realizar são daqueles de Caio Queixo. Não, ele é ótimo. Eu vi que vão ser mágicas maiores, né? Sim. Eu não posso contar nada. Mas são mágicas grandes. É, ele é muito bom. Ele veio com a turma dele. Foi. Será que a gente põe o Francisco pra participar? Melhor não, que ele estraga as coisas. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Eu também tenho curso no Caio Carlos. Bom, eu acho que daqui a pouco a gente comenta mais. Combinadíssimo, né? Vou então partir? Você parte. E a gente vê só daqui a pouco. Só daqui a pouco. Alguma outra coisa ali mesmo. Ah, teremos mágica. Isso. Teremos polidance. Isso. Se vocês estão na área, é porque temos novos nomes do Big Brother Brasil. Se você quiser sim, licença. E a tia tá brava. Tô brava. Porque o Boninho não libera a tia. Ô, Boninho. Eu fui até lá no meu Twister. Que agora eu tenho Twister. Eu fui no Twister e botei a boca no trombone. Cadê os famosos, turma? Ô, JB Oliveira. Libera, turma. Libera. É mais uma pipoca? Nós temos mais dois nomes da pipoca. A gente parou no Luciano, é isso? Nós vimos três, certo? Três. Laís, Luciano e Gessilane. Isso mesmo. Agora temos mais dois nomes. Temos mais dois nomes. Agora a gente vai pro Eliezer. Mais um Eliezer na casa do BBB. Ô, já teve, né? E vamos lembrar que o Eliezer do BBB10, ele era bem do barraco, né, gente? Quem não lembra do Eliezer tentando levantar o peso, menina? E aí ele não consegue. Não deu, não deu. O peso tava demais. Sim, sim, sim. Foi maravilhoso. É maravilhoso. E aí, ó, Eliezer, 31 anos, designer, empresário, volta redonda, Rio de Janeiro. Uma figura interessante. É, tem um... Tem um quê de... Gatinho. Gatinho. Onde, assim, meio, né? Eu achei um quê de DJ. É. Eu achei. Eu preciso falar mais da minha época, né? Eu achei um quê de Salvador Dalí, né? Um bigodão. Um bigodão, assim, meio. Bigodão. É. Ah, teve um básico, né? Um ilusionista que veio aqui. Tinha um bigodinho, assim. Eu acho jarmoso. Eu acho bem. Ele já conheceu, gente, 36 países. Olha. A vá. É, e possui um quadro em que marca cada um. Nossa, eu não sabia nem que tinha tudo isso. Temos um vídeo de apresentação. Vamos ver. Roda aí. Vamos. Que loucura. Meu nome é Eliezer. Eu tenho 31 anos. Sou do interior do estado do Rio. Eu tô solteiro, pelo amor de Deus. Solteiro. Minha avó é o amor da minha vida. Eu acho que tá na hora de eu retribuir um pouquinho de tudo que ela fez por mim ao longo de todos esses 31 anos. Se tem um perrengue, eu tô lá nele. Já fui atacado por macaco na Tailândia. Já fiquei à deriva no mar da Ásia. Numa prova de resistência, eu vou ficar até o final por querer muito, ter muita garra. Segunda, depois de Um Lugar ao Sol, estreia BBB 22. Não é Eliezer. É um jogo de Eliezer. Fechou um jogo de sentimento. Eliezer. Eliezer, que ele falou no começo. Eliezer ou Eliezer? Nossa, agora eu fiquei com o... Eliezer. 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 Eu vou chamar ele de Eliezer durante três meses. Eu vou chamar de Eli. Obrigado, tia. Mais fácil, hein, tu? Vai na minha. Meu coração, meu coração. Vai na minha. Ele está solteiro, gosta de beijar na boca e ele conquista as moças através da cozinha. Aí ele falou moças, beijos, agora ele é héteros. Aparentemente sim, até o momento. É, aparentemente sim. E ele gosta de perrengue. É, ele disse que sim. É, disse que sim. Gente, foi atacado por macacos da Tailândia. Achei isso tão chique. Chique, né, tia? A gente tem uma informação que eu achei curiosa. Ele já fez a harmonização facial. Não é macaco do Simba Safari, da Amazônia, não. Não. É da Tailândia. Tailândia. Ele não tem cara de harmonizado, mas ele fez a harmonização facial, gente. É, não parece, não. Não parece. Mas a testa é bem lisinha. É, tem um rosto um pouco mais quadrado, talvez. Provavelmente foi isso, né? E ele arruma o cabelo com os dedos. Ele não possui pente em casa. Que nem eu. Eu também arrumo com os dedos. Olha a informação que a gente recebe. Arruma o cabelo com os dedos. Ele não tem pente em casa. Não é maravilhoso? Ah, ele não gosta de lavar louça, gente. Ah, não? Ah, Elisela. Isso já vai dar treta. Já não sei se eu vou querer quando você sair. Igual a cozinha frente a frente, xepa e camarote. Gente, isso eu achei. É camarote que fala, não? É xepa e... É isso mesmo, tá certinho, camarote. É a galera que fica ali comendo do bem bom. Só que vai comer um na frente do outro. Então, quer dizer, o camarote vai comer do bem bom e a xepa vai ver... Imagina, cozinhando lá a moela e o outro filé mignon. É, é verdade, né? Difícil. Comendo rapadura... Não menosprezando a moela, porque também é bom. Não, é pelo cheiro mesmo, que é difícil. É, é. Que é tempero. Sim. Até porque, assim, comer moela uma vez, duas, ok. Agora comer a semana inteira a moela, só tem moela. E só com um salzinho, sem tempero nenhum. Não, e ficar feio do outro comer. Não é? Vai ser difícil. Bolo, doce, leite condensado. Ai, leite condensado. Mas vai ser legal, hein, turma? Um chuveiro só que você me falou, não sabia. Um chuveiro pra casa toda. Agora vamos para a próxima. Vamos. Já tem? Eslovênia. Ai, adorei esse nome. Ela é fã do Albert Einstein e já foi Miss Pernambuco. Gente, cinco anos de idade, estudante de marketing e modelo Caruaru Pernambuco, gente. Eita. O nome dela foi inspirado, gente, em conflitos políticos dos anos 90. Ah. Pensa que interessante, você nasceu, aí você fala, pai, da onde vem meu nome? Aí seu pai responde, nos conflitos políticos dos anos 90, minha filha. É verdade, né? Eu acho bonito, eu acho bonito, né? Mas os nomes desse Big Brother, eles são diferentes, né? O próprio Eliezer, a pronúncia. Ai, Pamela. Eliezer. Eliezer. Eu vou me acostumar com o Eliezer. Não é? Nomes diferentes. Só que eles estavam lá na maternidade e de repente viram assim, Eslovênia é atacado. Aí o pai falou pra mãe, mãe, vamos colocar Eslovênia na nossa pequenida? Não, eles tinham uma dúvida pelo que eu vi. Ah, é? Eles estavam em dúvida com outro país também, mas Eslovênia foi o que ganhou. Argentina, imagina. Imagina quando ela visitar Eslovênia, nome, Eslovênia. Não, nome, Eslovênia. A mãe queria, ó, o pai, não, aliás, o pai queria que ela se chamasse Bósnia. Bósnia? Mas sua mãe não deixou e os dois decidiram então colocar Eslovênia. Olha, vou te falar. Interessante. Muito. Esses pais, eu ia me te falar. Não sei, eu olho pra ela, eu acho que ela é uma pessoa simpática. Muito. Mas que tem cara de que troca nome. Eu acho que ela é meiguinha. É, fofa. Sabe, bem meiguinha. Será? Tem vídeo dela? Começa a camisar quando fica nervosa. Ah, já, eu tô falando que tem vídeo dela. E chora, vamos ver. Vamos ver, vou tirar as dúvidas. Meu nome é Eslovênia Marques, tenho 25 anos. Nasci em João Pessoa, Paraíba, mas eu moro em Caruaru, Pernambuco. Fui minha de Pernambuco e também já estudei física. Eu era a única mulher. Eu vi aquilo como um desafio. Eu falo muito, bebo muito, grito muito, é tudo muito. Eu acho que fofoca é diferente de comentar sobre as coisas. Eu sou um bom comentarista. Tô indo lá pra ganhar um milhão e meio, né, minha gente? Então tem que ser. Eu amei você. Erramos super, né? Erramos muito. Por que é legal? A gente olha em uma foto e depois em um vídeo é outra coisa. Ela é maravilhosa. Camilinha, o melhor foi fofoca é diferente do quê? Comentar nas coisas. Eu adorei Eslovênia. A gente apoia os comentários dela. A Eslováquia, nós adoramos. É do time Juliette. É, eu achei um pouco parecido, Pernambuco. Que coisa, né? Eu achei uma coisa meio Juliette. Eles buscam alguns, né? Alguns arque... O perfil, né? As que típico, né? É. Os arquétipos. Do é, Heitor? Sim, sim, concordo. Concordo. Que mais, Heitor? E de famoso? Por enquanto, nós temos... Então, Boninho tá segurado, menina. Nenhum? Gente. Vai ser só a noite. Mas será que sai tudo hoje, Dudu? Sim, a lista sai hoje. Hoje? Sai. Hoje é o Big Day das notícias desásticas lá do Big Brother. Do BBB. Sai até as nove e meia da noite que vai sair a tal da Camila. Camila? A Camila é uma história. É, é engraçado. A Camila é uma moça que tá lá, que tá cotada, parece que tá pra ir. Pipoca. Tá. Ah, falamos junto. Pega no bairro. Bairro. Que bonitinho. Aí, ela tá pra ir. Aí, os vizinhos... Essa moça... Essa é a Camila. Aí, começaram a comentar a vizinhança. Aí, acho que a Camila vai, Camila vai, Camila vai. O que que o irmão fez? Foi lá e já divulgou. Minha irmã vai mesmo. E tarará, tarará. Fez um vídeo enorme. Fez um vídeo, né? Enorme. Gente, mas deve ter rolado um bafafá na Globo, né? Porque não pode. Então, aí que nós que tá querendo saber se a Camila vai mesmo. Porque se ela for cortada por causa do irmão, ela mata esse irmão. Ai, que ótimo. Tomara que Camila vá. O pior que é 21h30 que ele falou que ela entra. E por aquela lista lá que a gente derva ali e tal, era C. A letrinha. Aquela que a gente estudou ontem. É, olha lá, 21h30. Aquela que não serviu para nada. É, mas talvez sirva pra Camila. Aí, ó. Embaixo do Y. E 22h Y? Será que é quem, hein, Tor? Menor ideia. Tia, nós já superamos essa lista. Já, já, né? Já. Corta. A tira da tela aqui, até calafrio. A tela ou a computação. Não quero ver. Aí, Camila. Camila, já superamos a lista. Já superamos. Então, tá bom. Então, vamos ver quem sai, a lista que sai, amanhã contamos, né? E quem é que vai comer pudim de coco? Eu. Você, tia? Olha que delícia essa receita. Tia, vai se jogar no pudim de coco. Vou comer pudim de coco lembrando do querido Pepito. Sacanagem, hein, tia? Ah, não. Vou levar um pedacinho pra ele. É daquilo da... Você sabe até o final do programa, né, tia? Você também dá alguns nomes. Bem lembrado, hein, Tor? Tomara, de repente, um nome de camarote. Ah, eu acho que deve sair. Não é? Deve sair mais algum. Ah, eu não sei. É capaz de sair seis e cinco o nome de um primeiro camarote. Só porque acabou. Só porque acabou. Só porque acabou. Mas aí a gente conta segunda-feira nas redes sociais do Mulheres, né? Nada. Eu entro lá no Gazeta Esportiva. Gritando. Porque eu fui namorada de tudo lá, eles. Eu falo, Márcio Prado, dá licença. Camarote saiu agora. Seis e cinco, fulano. É, brincadeira. E tu vai descansar, né? Vai, né? E tu trabalhou essa semana. No Revista da Manhã, o Mulheres. E hoje ele fez, ó, jornada tripla, né, Heitor? É isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Bom fim de semana e até segunda-feira no Revista, que por enquanto eu tô lá. E o Leozinho está bem, viu, gente? Ai, que bom. Um beijo pro Leão Lobo, ele está bem. Mas até ele testar negativo, é claro que ele vai continuar em casa, como tem que ser, né? Sim. Que bom pro Leão. Que bom que ele está bem. Beijo, Leão. Deve estar assistindo a gente. Se cuida. Se quiser, querida. Já, já, você está de volta. Até já, tia. Aí esse podia é da Vivian Feldman, né? Sim, ela arrasa, né? Eu acho que ela arrasa, né? E tudo que ela faz é fácil também, por isso que eu gosto. Ah, e ela tem uma cara...